Sejam dois números complexos, a e b. Nós queremos agora definir a elevado a b. Nós devemos fazer isso de modo a generalizar as expressões conhecidas anteriores, ou seja, para o caso em que b é um inteiro e para o caso em que b é um racional. Um jeito de fazer isso é definindo a elevado a b como e elevado a b vezes o logaritmo complexo de a. Vejamos um exemplo. Vamos tomar o número complexo 1 mais i e elevá-lo a i. Nós queremos saber quais são os possíveis valores deste número. Então, vamos usar a nossa definição. Então, isto é igual a e elevado a i vezes o logaritmo de 1 mais i, que é igual a e elevado a i vezes... Agora, o logaritmo natural do módulo de 1 mais i, que é a raiz de 2, mais i vezes o argumento de 1 mais i. bom, mas o argumento de 1 mais i é simplesmente pi sobre 4 mais um múltiplo de 2pi. Então, vamos reescrever isto aqui. Então, i pi sobre 4 mais i vezes 2pi vezes o inteiro k. separemos as partes real e imaginária no argumento, de modo que isto aqui pode ser escrito como i na i ln de raiz de 2 vezes i na menos pi sobre 4 mais 2pi vezes k. Isto aqui também, então, pode ser reescrito ainda de outra maneira, da seguinte forma. Eu deixo como exercício a obtenção dos números complexos em ponto flutuante associados a diferentes valores do número inteiro k. Vejamos agora mais um exemplo. Nós queremos determinar todos os valores de menos 1 elevado a 1 sobre pi. Então, novamente, usando a definição, nós temos que isto é igual a 1 sobre pi vezes o logaritmo complexo de menos 1. Isto é igual a e na 1 sobre pi. O logaritmo complexo de menos 1 é, nós já sabemos, o logaritmo natural de 1 é zero, então, nos sobra i vezes o argumento do número menos 1, que é pi mais o múltiplo de 2pi. Ou seja, nós vamos reescrever esta expressão como e elevado a 1 sobre pi vezes pi mais 2pi vezes k vezes i. Ou seja, e elevado a i 1 mais 2 vezes 1 mais 2k. Ou o cosseno de 1 mais 2 vezes k mais i vezes seno de 1 mais 2 vezes k. eu deixo novamente como exercício a obtenção no formato de ponto flutuante de diferentes valores desta quantidade complexa associados a diferentes valores do inteiro k.